A população de terreiros da zona sul da cidade ganhou ações de cidadania neste fim de semana. A iniciativa aconteceu após um mapeamento realizado pelo CRAS da região. Vimos a necessidade de visibilidade desses povos para que hajam políticas públicas efetivas voltadas para eles. Nossa primeira ação deu-se no cidadania, referenciado pelo CRAS 1, localizado na Vila São Francisco Sul. É um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da prefeitura. Levamos serviços de cidadania, serviços ofertados pelo CRAS. O Instituto João de Deus esteve presente com a realização de primeira e segunda via de RG. Nessa segunda ação estamos com a parceria com a Fundação Municipal de Saúde, porque vimos a necessidade dessa parceria com a saúde, visto que os terreiros também são espaços de promoção de saúde. A Janete explica que esta é a segunda ação realizada com as comunidades de terreiro e reforça que mais iniciativas devem ser realizadas. O nosso objetivo é justamente esse, dar visibilidade para esses povos que são vítimas de preconceito, além do fato de ser um reparo histórico de muitas décadas, que a população de terreiro enfrenta essa questão da religião, que é vítima de atos de vandalismo, infelizmente ainda hoje sofre com a deterioração do espaço. Então sentimos que há uma importância, que há uma necessidade grande da prefeitura estar nessa causa, estar apoiando também nossas ações. Segundo a secretária executiva da SEMCASP, esta ação foi possível a partir de um diálogo diretamente com a população de terreiro. Dentro de Teresina nós temos 19 crais, e nesses territórios nós estamos aproximando as conversas com as famílias, com os povos de terreiros, com as organizações não governamentais, com os movimentos sociais, com todas as entidades e atores sociais que dão vidas a esse território. E aqui na Zona Sul, no território do Crais Sul 1, o povo de terreiro é bem forte e tem estreitado essa conversa. E para isso o Crais tem desenvolvido atividades dialogadas e pensadas de acordo com as demandas e com as necessidades que eles apresentam. Esse é um segundo momento, o primeiro foi articulado com a Fundação Alferrais e agora com a Fundação Municipal de Saúde. Então é sempre uma atividade que acontece a partir de uma conversa com esse povo. Não é pensada para eles, é pensada com eles. Durante o evento aconteceram apresentações culturais alusivas ao Dia da Consciência Negra. Durante o evento, representantes da população de terreiro e também do movimento negro tiveram a oportunidade de apresentar reflexões sobre o preconceito que vivem. Na minha fala, hoje na apresentação do grupo IG, a gente colocou essa questão da intolerância religiosa, porque hoje ela é muito presente na sociedade, né? A gente sofre muito esses desafios a partir do momento que a gente coloca nossos instrumentares turbantes, nossas guias, nossos saiotes. Mas também teve muitos avanços, mas ainda precisa melhorar mais e ter um combate, né? Toda essa intolerância religiosa que nós nos terreiros sofremos. E a gente faz também não só direcionado nessas falas do grupo IG e Chá, desse autoestima, desse empoderamento como mulher negra, como mulher de terreiro, mas também a gente fortalece para a sociedade nos conhecer, né? Buscar nos conhecer, porque eu acredito que a intolerância, ela vem justamente isso, porque é a questão do falta de conhecimento. Mas a partir do momento que você tem uma abertura de visitar um terreiro, de procurar saber a realidade, o que é desenvolvido lá dentro, além da gira, além do tambor, acredito que a gente possa combater um pouco dessa intolerância. Mãe Gardênia enaltece a iniciativa da Prefeitura de Teresina. É um evento itinerante, a gente fala, para as comunidades de terreiro. Hoje eu vejo um trabalho que está sendo feito da Prefeitura, dentro das comunidades de terreiro da Zona Sul, com essa abertura de nos trazer um pouco da cultura, trazer um pouco da culinária, um pouco da história que cada um desenvolve dentro das suas casas de Umbanda. E também vejo que a gente precisa também fortalecer mais, né? Através de campanhas, através de eventos, através de palestras, seminários, para a gente poder estar combatendo mais um pouco, né? Essa questão da intolerância religiosa. Mas eu vejo que hoje a Prefeitura está tendo esse abraço. Um evento desse aqui, para nós hoje, a armaria é maravilhoso. A população de terreiro aposta nos mais jovens para difundir a sua cultura. E os preparam para serem embaixadores contra o preconceito. E a prefeitura do time de. Tchau!